Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse gostinho eu avisei Autonamente me apaixonei Se você se entregar Eu prometo que eu vou te amar Jurei que ninguém nunca te amou